Aqui em cima do trio, Xuxa mostrou alegria e muita disposição. Debaixo de um calor de mais de 35 graus, ela pulou e dançou o tempo todo o maior percurso da folia. No cartaz, o pedido. E quando Ivete resolveu fazer o arrocha, Xuxa não resistiu. Na festa profana, que teve Xuxa como atração, até o mais religioso quis dar uma olhadinha e logo abriu um sorriso. E a cada música, a rainha dos baixinhos se mostrava mais animada e sem nenhum sinal de que estava cansada. Ao público só restou acompanhar. O carnaval da Bahia, oitava maravilha. Nem Xuxa e a amiga deixaram de dançar e até mostrar a voz. E ali entendeu porque fevereiro traz tanta alegria para os baianos. Depois de quase seis horas em cima do trio, Xuxa deu uma pausa, mas não demorou muito. Logo, voltou cheia de energia. Foram oito horas de folia em cima do trio elétrico. Já era noite quando chegou o fim do percurso e Xuxa se despediu ao som de arrocha. Para a rainha dos baixinhos, um carnaval inesquecível. Ela não imaginava assim, eu nem sei o que imaginava, eu ficava com um pouquinho de medo, porque eu achava que eu, eu falava toda hora que eu não ia cantar, que eu não queria cantar, mas ela não fez isso, entendeu? Ela que ficou cantando e eu só cantarolava de vez em quando. Para mim foi muito bom, fiquei relaxada, fiquei brincando na realidade. E não cansou hora nenhuma, né? Não, não tenho para cansar. Estou do lado de amiga, com amiga e com essa energia não dá para cansar. Pretende voltar? Não sei. Não sei, eu gosto de ficar quietinha, não canto. Eu vim realmente por causa da Ivete. Mas é fantástico, eu só tinha visto por televisão, achei fantástico. Energia boa então? Muito boa. Parabéns, viu, pessoal da Bahia. E para a Ivete, a realização de um sonho. Sabe aquela coisa que a gente sempre teve de vontade de entrar na nave? Você lembra disso? Que ela ia embora com a nave? Pronto, eu entrei na nave hoje. Realizei o maior sonho. É uma grande pessoa, assim, uma amiga. É uma corajosa, porque se disponibilizar a vir para um circuito desse tamanho, hoje a gente tocou sete horas e ela esteve presente, assinando para cada criança, cada jovem, cada adulto, todo mundo, todos os baixinhos dela, independente de idade. Foi lindo, eu estou felicíssima e o povo baiano me agradeceu, você acredita? Eu vi faixas assim, Ivete, obrigada por ter trazido ela. Para mim é um orgulho e a Bahia, vou dizer a vocês, vocês deram um show, viu? Receberam a minha convidada como ela merece, como ela sempre foi recebida na Bahia, com muito amor e muito respeito. Querida, salva-lheu, agora a gente vai ser mais pazada, com muito bem. Você vai crescer na cidade de você.